Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleiton na área com mais um dos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Gente, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês rapidinho aí, ó, duas fêmeazinhas que eu acabei adquirindo aqui de uma maneira um pouquinho que inusitada e eu vou estar mostrando pra vocês direitinho o passo a passo de qual é o manejo que eu faço quando eu adquiro novas canárias ou canários que chegam aqui no meu plantel com algum tipo de problema de saúde. Também enquanto isso já vou mostrando pra vocês e já vou falando pra vocês como é que elas vieram parar aqui na minha mão, beleza, galera? Então vou pedir pra você ficar aí junto comigo até o fim desse vídeo pra você entender direitinho como é que eu faço. Mas antes da gente entrar no vídeo de fato, galera, eu vou pedir pra vocês mais uma vez aquele apoio de sempre que é pra você que tá assistindo esse vídeo aí se inscrever no canal, deixar o sininho de notificações ativado pra toda vez que a gente estiver postando um vídeo novo você ser notificado, além de deixar aquele likezinho maroto que ajuda o Cleitão aqui demais, galera. Vocês têm me ajudado muito, o canal, graças a Deus, tá crescendo bem aí, já estamos com quase 18 mil inscritos, daqui a pouco a gente chega aí aos 18 mil e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Daqui a pouco eu vou entrar ao vivo na live aí com vocês pra gente bater aquele papinho cabeça, tirar algumas dúvidas, mas eu quis fazer esse videozinho aqui separado pra gente poder fazer ele com calma e eu mostrar pra vocês aí o passo a passo certinho como é que eu vou estar fazendo com essas fêmeas, beleza? E também já vou pedir pra vocês aquela outra força que você me tem pedido pra vocês. Pra você ir lá nas outras redes sociais do Cleitão, vou deixar tudo linkadinho aqui embaixo, tem o Instagram, tem o Facebook, tem até o TikTok. Peço um pouquinho a paciência de vocês se eu demorar pra responder um pouquinho lá, inclusive no WhatsApp também, galera. Porque, graças a Deus, são muitos de vocês que vêm chegando, mas ao mesmo tempo é muita mensagem que chega. Então eu e a Dona Pathy, às vezes, acabamos não conseguindo dar conta de responder todo mundo aí tão rápido, beleza, galera? Mas sem mais enrolação, vou virar a câmera, vou botar a câmera posicionada aqui e vou filmar pra vocês verem direitinho aí o que eu vou fazer no passo a passo com essas canarinhas e aí eu já vou explicando pra vocês tudinho, beleza? Então, bora virar a câmera. E é isso aí, galera. Aí a gente consegue observar aí as duas meninas aí. Deixa eu tirar esses comedoros aqui pra facilitar a nossa visualização. Já tirei a água, tá, galera? Antes que alguém pense que elas estavam sem água como num dos últimos vídeos aí, ó. Podem observar. Eu já tirei a água primeiro. Agora estou tirando os comedoros aqui. E eu vou mostrar pra vocês aí, basicamente, os medicamentos que eu vou estar usando com ela. Deixa eu ver se eu peguei todos aqui. Não estou enxergando um. Tá, eu estou vendo agora aqui, ó. Eu vou usar, basicamente, esses medicamentos aqui, galera. Primeiro eu vou explicar pra vocês como foi que elas vieram parar na minha mão. Elas eram de um amigo meu, que cria canários aí. E aí a gente sabe que criadores aí, geralmente, que tem bastante canários, acaba não tendo muito como prestar atenção em tudo aí. Acaba algum ficando doente daqui, outro dali. E aí eu fui na casa dele esses dias atrás, fazer apenas uma visita. Por mais que a gente saiba aí que esses tempos de corona, de covid, aí a gente não pode estar saindo. Mas aí acabei indo lá na casa dele. Ele acabou me chamando pra ver umas canárias. Tinha ido comprar algumas coisas. E acabei subindo. Lá chegando, a gente se deparou com essas duas meninas, onde ele falou que tem uma que está com uma chiadeira terrível, o que provavelmente deve ser o ácaro de traqueia. E a outra, ele falou que aparentemente não tem quase nada, só que ela fica encorujadinha. Vira aquela bolinha que fica parecendo uma bolinha de tênis. E aí ele acabou me cedendo essas duas canárias aqui pra ver se eu faço um tratamentozinho básico nelas. Falou que são duas fêmeas ótimas de se reproduzir e tal. Só como ele está com bastante, falou que não está tendo muito tempo, entre aspas, porque também ele não consegue, ele não ficou em afastamento, ele é do grupo que trabalha em serviços essenciais, ele acabou passando essas duas femezinhas pra mim. Então, de acordo com aquilo que ele me disse, aquilo que ele me passou, aquilo que foi dito pra mim do tratamento dos manejos que ele faz lá, o que eu vou estar usando, galera? Eu vou estar usando o vermífugo, vou entrar com o vermífugo nelas, porque ele não as vermifugou. E detalhe, galera, elas estão espertinhas assim pulando pra lá e pra cá, porque eu estou perto aqui e estou com a câmera ligada. O Paçoquinha não está querendo colaborar hoje, mais uma vez pra completar, mas enfim, acho que dá pra gente ouvir aqui. E aí o que acontece, galera? Galera, ele não vermifugou aí as canárias, então eu vou estar vermifugando e vou estar desparasitando elas. Estou devendo o vídeo pra vocês aí a respeito disso aqui, que é a ivermectina, vocês acompanharam num dos outros vídeos aí, que o manejo que eu faço com a ivermectina, ela ainda está na seringa, não tem uma ampolinha nova. Vou estar desparasitando as duas. E aí eu vou desparasitá-las e vou entrar com o vermífugo ao mesmo tempo. Cleitão, mas a ivermectina já não serve como desparasitante também, não vai servir aí como vermífugo e etc. Galera, olha, do modo que eu uso, eu pingo apenas na nuca. Então esse tratamento aí de nuca, pra questões de ácaro de traqueia, piolho, aqueles piolinhos vermelhos, ácaros de pena também, ele resolve bem. Muito embora tenha alguns que dizem aí que não tem o efeito ideal você usando ele na nuca, porque essa aqui é a ivermectina mesmo. Tem gente que gosta de usar aquele azulzinho e pingam na pele. Esse aqui o pessoal pinga direto no bico, coisa que eu não indico, galera, mais uma vez. Como eu estou falando pra vocês, eu estou devendo um videozinho aí que eu vou fazer mostrando os malefícios que você pode trazer pro seu pássaro aí, pingando isso aqui direto no bico. Aqui, galera, como eu digo pra vocês, já tem mais de 20 anos que eu crio canários e já tem acho que uns 10 anos que eu faço uso da ivermectina e sempre tive ótimos resultados pingando na nuca. Não dá nem pra dizer que é placebo, porque quem está usando não sou eu, são os canários. Então eu noto que realmente existe sim uma melhora. Enfim, vou usar esses dois medicamentos aqui. Três dias de vermífugo, uma gotinha na nuca da ivermectina. Vou esperar passar uns dias, pelo menos uns 3, 4 dias. E aí eu entro com esse aqui, que é o Mercepton. Por que eu vou entrar com o Mercepton, galera? Pra dar uma descarregada aí no fígado, dar uma limpada no fígado das canarinhas. Galera, só lembrando aí, é importante ressaltar que mesmo assim, fazendo esse tratamento, elas ainda vão passar aí o seu período de quarentena pra não ter perigo de contaminar os meus outros pássaros. Beleza? E aí só depois que eu usar a ivermectina, que eu vermifugar as canárias, e eu usar o Mercepton pra dar uma desintoxicada nelas, só aí eu vou entrar com algum complexo vitamínico. Beleza, galera? Por quê? Porque se elas estiverem com algum tipo de parasita, não adianta eu dar a vitamina pra elas, porque os parasitas também vão acabar ficando mais fortes aí, já que eles vão estar se alimentando aí do próprio canário. Eles vão estar parasitando o canário. Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho agora na prática, mais uma vez. Deixa eu puxar a blusa aqui. Vamos pegar as duas meninas aqui. Vou pegar primeiro essa aqui, que é a que está com o problema respiratório. Calma, 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 calma. Ai, não me diga, garota. Olha pra vocês verem. E é brava a bichinha, hein? Olha que canarinha linda, galera. Elas não são canárias novas. Pelo que ele me passou aí, elas devem estar com mais ou menos 3 anos de idade, mas é linda, ó, galera. Uma pedurona linda. Linda. E brava, galera. Olha, que canarinha brava. Totalmente diferente das minhas aqui, dos meus que são bem mansinhos. Essa aqui já me parece que é bem bravinha. Então, parece que está trocando de pena. Peguei as penas, estão caindo mesmo aqui. Então, está com alguns cartuchinhos que eu estou percebendo. Então, galera, ó, mais uma vez. Lembrando que esse aqui é o manejo que eu faço aqui. Esse é o meu manejo, tá, galera? Quem curte aí meu canal aí, quer seguir as dicas do Cleitão, meu manejo é esse aqui. Há mais de 10 anos que eu uso. Ó, vou entrar com a gotinha de Ivomec na nuca dela aqui, ó. Pingou a gotinha. Esparramou com o dedo aqui. Ter certeza de que o Ivomec aí, ele chegou a encostar aí na pele de passarinho. Beleza, galera? Encostou na pele, é certeza aí que vai estar surtindo resultado. Por que, galera, na nuca? Porque como eu já disse para vocês, a Ivermectina, ela é muito forte, galera. Ela é muito forte. Então, você pingando um pouco de Ivermectina na nuca do canário, e a pele vai absorver um pouco. Nem que seja um pouquinho, mas ela absorve. E a pele absorvendo um pouquinho, já entra na corrente sanguínea do pássaro. Entrando na corrente sanguínea do pássaro, você já vai ter desparasitado praticamente aí a sua ave. Beleza, galera? Agora eu vou pegar a outra aqui. Deixa eu ver se eu não me confundo agora com o qual que eu tinha pego primeiro. soltei em vez de ter pego. Acho que foi a outra que eu peguei. Deixa eu ver se consigo pegar essa aqui agora. Está me dando vários olés. Calma, menina. É, acho que foi a outra que eu peguei. Até porque essa aqui está mansinha. Vamos ver. Vamos ver se foi você mesmo. A outra também é muito bonita, galera. Deixa eu ver. É, foi a outra que eu peguei. Olha, essa aqui também é muito bonita, hein, galera? Essa aqui é bem penudona. Pena bem longa. Olha que coisa mais linda, galera. Olha que coisa show de bola. Não sei nem se eu não vou usar elas aqui para mim esse ano, nessa temporada mesmo. Como a gente ainda está em tempo, ainda não chegamos nem em junho, dá tempo de eu dar uma tratada nelas. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor essa aqui. Também está trocando de pena, gente. Está caindo pena aqui até umas horas aqui. Mas, enfim, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Olha, galera, esse aqui é o manejo que eu faço. Está vendo? Deixa eu ver se eu consigo focar na câmera. Eu abro até aparecer esse olhinho no meio da pena do canário. Apareceu esse olhinho. Deixa eu ver se eu preparo uma gotinha aqui. Apareceu o olhinho. Eu venho com a gotinha. Cadê? Cadê a seringa? Aqui, olha. Cadê? Eu venho com a gotinha. Estão vendo aí? Não vai focar muito bem. Mas aí eu venho com a gotinha, encosto na pele. Não furo nada, galera. É só encostar na pele. Encostou a gotinha na pele da canária, vem com o dedo aqui. Esparra meio na pele. E pronto. É normal, tá, galera? Como eu digo para vocês, a ivermectina é forte. Então, é normal quando vocês pingarem na nuca do passarinho, vocês vão ver que ela vai ficar coçando como se estivesse incomodada por um tempo. Aqui, agora, como eu estou na frente da câmera, elas estão ali bem de boa. Mas você pode observar, quando você pinga na sua casa aí, que elas vão ficar incomodadas, vão ficar tentando coçar, vão ficar... Aquela ali, até está aparentando querer tomar banho, como vocês podem ver. Mas, quando você pinga na nuca dela, elas parecem ficar meio incomodadas, vão ficar se coçando. O que também, até de certa forma, é bom. Porque coçando, elas vão arranhar um pouco ali a pele da nuca. E isso vai fazer com que o ivomec tenha mais acesso ali à questão da pele do pássaro. O ivomec já foi dado. Vou trocar esse bebedouro aqui, porque esse bebedouro aqui é o que eu não acho muito ideal para aplicar em medicamento. Vou pegar aqueles outros bebedouros escuros. Vou aplicar isso aqui por três dias, o vermífugo. Depois do vermífugo, espero uns três dias, dou uma desintoxicada nelas através do mercepton. E aí, depois do mercepton, eu entro com um polivitamínico para elas. E aí, se Deus quiser, tenho certeza que daqui a uns 15 dias, essas canárias vão estar zeradas, saudáveis e show de bola. Aí, beleza, galera? Aí, quem sabe, eu faço até um videozinho delas aí, mais para frente, para vocês verem. Está vendo? Agora ela está ficando ali de trás, como ele falou mesmo. Ela fica quietinha. Tem uma que está rouca e tem uma que está ficando encorujadinha. E a gente não sabe muito bem ainda por quê. Vocês puderam perceber a da frente aqui como está tossindo? Ele falou que à noite ela fica com aquela chiadeira no peito. E aí, a gente vai conseguir descobrir qual é o problema e vamos tratar essas bichinhas. Beleza, galera? Vou parar por aqui. O vídeo já está até longo demais. Vou dar uma paradinha por aqui, porque daqui a pouco tem live, galera. Lembrando a vocês que daqui a pouquinho a gente está ao vivo para bater aquele papinho cabeça. Beleza? Se gostou, chegou até aqui e ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele likezinho maroto. Até a próxima e falou!